Conselho de Medicina proíbe prescrição de anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e desempenho esportivo. Eu e o Paulo Gentil separamos pra você 10 bombas sobre o uso de hormônios anabolizantes que podem explodir a sua cabeça. Presta atenção! 1. O risco de morrer precocemente ao usar esteroides anabolizantes, mesmo uma única vez, é equivalente a ser alcoólatra ou fumante e maior do que ser obeso. Veja só, não estamos falando de quem bebe socialmente ou fuma de vez em quando, mas falando de ser etilista crônico ou fumante mesmo. 2. O uso clínico só se justifica se houver um conjunto de sintomas compatíveis somadas a várias dosagens hormonais baixas. Se sentir cansado, dificuldade de ganhar massa muscular, baixa libido, dificilmente são causados primariamente por baixa testosterona. Esses medicamentos nunca foram aprovados como tratamento pra ganho de massa muscular ou melhora da performance esportiva. 3. Exames de testosterona sozinhos não são suficientes para justificar seu uso clínico e só devem ser solicitados quando houver justificativas consistentes. 4. Não existe forma segura de fazer a coisa errada. Mesmo o uso clínico correto tem riscos. Por isso, os médicos que prescrevem esse tratamento só o fazem quando os benefícios superam os riscos. 5. Variações de nomes como bioidênticos, nanohormonal, manipulados e etc. são apenas estratégias comerciais de marketing. Não possuem qualquer reconhecimento científico ou comprovação de superioridade sobre os hormônios usados correntemente que já são idênticos aos naturais e passam por intenso controle de qualidade. Além disso, o uso dessas nomenclaturas é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. 6. Muitos usuários de esteroide anabolizante desenvolvem dependência psicológica e química similar a outras drogas como a heroína e os usam independente dos efeitos negativos. 7. Esteroides podem causar atrofia de regiões do cérebro associadas à memória e à cognição e hipertrofia de áreas relacionadas à dependência química, além de estarem associados à agressividade, comportamento criminoso e até demência, perda de memória. 8. O uso de esteroides está associado com maior risco de infarto, AVC, trombose no cérebro e nas pernas e alterações no colesterol. 9. Mesmo o uso por um curto período pode levar à redução da produção natural de testosterona e de espermatozoides, o que pode levar à atrofia dos testículos e infertilidade, que são quadros irreversíveis. Atualmente, a causa mais frequente da necessidade de reposição de testosterona é justamente essa atrofia testicular causada pelo seu uso indiscriminado. 10. Não há exames que possam detectar precocemente todos os riscos do uso de esteroide anabolizante. 10. Não há exames que possam detectar precocemente todos os riscos do uso indiscriminado.